Chegou o momento que nós fica amarradão Ela para na frente e nós gama na visão Sabe como é que ela faz? Ela bota a mão no salto Empina, 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 empina a bunda pro alto Ela bota a mão no salto Empina a bunda pro alto Ela bota a mão no salto Empina a bunda pro alto Para a bunda no alto Para a bunda no alto O Sabin que lançou essa E ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo Mas continua dançando O Sabin que lançou essa E ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo Mas continua dançando Para a bunda no alto Ela bota a mão no salto Empina a bunda pro alto Ela bota a mão no salto Empina a bunda pro alto Ela bota a mão no salto Empina a bunda pro alto Para a bunda no alto O sapim que lançou essa, e ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo, mas continua dançando O sapim que lançou essa, e ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo, mas continua dançando Ela bota a mão no salto, empina a bunda pro alto Chegou o momento que nós fica amarradão Ela para na frente, e nós gama na visão Sabe como é que ela faz? Ela bota a mão no salto, empina a bunda pro alto O sapim que lançou essa, e ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo, mas continua dançando O sapim que lançou essa, e ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo, mas continua dançando Ela bota a mão no salto, empina a bunda pro alto Ela bota a mão no salto, empina a bunda pro alto Ela bota a mão no salto, empina a bunda pro alto O sapim que lançou essa, e ela nem tá nem ligando A calcinha aparecendo, a calcinha aparecendo Para a bunda pro alto